Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que geralmente eu não falo muito aqui no canal, que é óculos de grau. Como alguns de vocês já devem saber, principalmente quem me acompanha nas outras redes sociais, e também fica meio óbvio, né, eu tenho um grau muito alto de miopia. Bom, mas a questão é a seguinte, durante muitos anos da minha vida, porque eu uso óculos desde que eu tenho 11 anos mais ou menos, mas, então durante muito tempo eu usei lentes de contato, e eu uso lentes, quer dizer, eu usava lentes a partir dos 13 anos até mais ou menos uns 25, 26, por aí. Mas eu nunca tive problema pra usar. E aí, mais ou menos uns 3 anos atrás, eu comecei a ter problema com lente. E eu tive algumas lesões na córnea, então foi uma fase bem complicada, assim, porque eu tava com dificuldade, muita dificuldade pra enxergar, eu não conseguia focar em nada, eu não conseguia focar em livro, eu não conseguia focar na tela do computador, ficava tudo, a imagem ficava meio borrada, assim, e eu fiquei muito desesperada, achando que eu ia ficar cega, sabe? Mas eu fiz o tratamento, e a minha visão melhorou pra caramba, então por isso que vocês sempre me veem de óculos aqui nos meus vídeos e nas minhas redes sociais, porque realmente depois daquele problema que eu tive, eu basicamente parei de usar lentes de contato, e eu realmente tenho um pouco de receio de voltar a usar e dar problema de novo, enfim. Porque a minha ideia é fazer cirurgia de correção da miopia. E aí, no começo desse ano, eu fui no oftalmo e fiz todos os exames pra ver a possibilidade de fazer a correção, né, a cirurgia de correção da miopia, e no final das contas eu descobri que a minha córnea é muito fina pra fazer cirurgia, e mesmo se eu fizesse, a chance era baixa de eu corrigir 100% a minha miopia. Eu fiquei um pouco chateada também porque o médico não aceitava o meu plano, porque quem tem um grau muito alto geralmente o plano de saúde cobre essa cirurgia. E aí eu tô nessa de talvez esperar a tecnologia avançar um pouco mais, a ponto de que tenha algum novo procedimento que zere totalmente a minha miopia. Bom, resumindo a história, eu realmente dependo de óculos pra viver. E eu recebi um convite bem bacana da Lenscope, que é uma ótica totalmente online, e eles queriam me mandar uma das lentes deles pra que eu testasse. E como o meu grau é super elevado, eles usaram uma lente especial, eu vou dar todas as informações pra vocês daqui a pouco. Então eu vou contar um pouquinho sobre como que foi o processo de mandar fazer o óculos na Lenscope. Bom, como eu falei, eles são uma ótica totalmente online, eles não tem loja física, então todo o processo de você mandar fazer suas lentes acontece pelo site. Então você vai lá, se cadastra no site, e você tem acesso a todas as informações sobre as lentes e tudo mais. E aí você manda a sua receita direto pro site, manda todas as informações necessárias pra eles fazerem o óculos, efetuou o pagamento, e depois você aguarda todas as informações que vão chegar pelo seu e-mail. Então todo o processo acontece assim. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, as lentes elas são feitas no Japão, e aí depois elas são trazidas pro Brasil, que é o momento onde eles vão montar o seu óculos. E aí eles recolhem a armação, montam o seu óculos e devolvem de volta na sua casa, ou no local que você combinar de fazer todo esse processo. E esse processo inteiro, ele demora em torno de 30 dias, então não é um processo tão rápido, assim, digamos, mas é um processo super seguro, super tranquilo de fazer pelo site, eles também tiram todas as dúvidas, então foi bem de boa e bem tranquilo. E aí você recebe as suas lentes em casa, quer dizer, o seu óculos em casa, pra você já usar normalmente. Bom, então aqui vão algumas informações sobre a Lenscope e sobre a lente que eu fiz com eles. Então, a lente que eles fizeram pra mim, dentro do meu grau, né, que é entre 6,75 e 7,25, foi a lente Tokai 1.76. Bom, as lentes Tokai 1.76 contam com antirreflexo, antirrisco, proteção UV, camada lipo repelente, hidro repelente e proteção contra microfissuras. Então eu acho que isso é super importante, principalmente pra gente que usa óculos todo dia. e com certeza que é uma proteção a mais, porque acidentes podem acontecer. Um outro diferencial que eles prometem também é que as lentes, pra quem tem grau muito elevado, que é acima de 5 ou 6 graus, ela é uma das mais finas do mundo. Então eu acho que isso também é um ponto positivo, porque quem usa, quem tem um grau muito elevado sabe que as lentes são bastante grossas e isso pode, de certa forma, incomodar até mesmo pelo peso delas, e visualmente também não é tão bonito, assim, digamos. Mas também é bom tomar cuidado, porque a grossura das lentes também é influenciada pelo tamanho da sua armação. Então, no caso, eu gosto de usar óculos que são maiores, tanto pela estética, quanto pelo fato de você ter um maior campo de visão. Mas o fato dos meus óculos serem maiores também influencia na expressora da lente, porque ela vai ficando mais grossa conforme ela sai do centro do nosso olho. Então, no centro do olho, ela é mais fina do que nas bordas, então quanto maior ela é, mais grossa ela vai ficar. Mas isso eu já meio que sabia, então eu não esperava nada muito diferente disso. E além disso, a Lenscope dá 100 dias pra você provar e devolver as lentes, caso não gostar delas, então o que eu acho que é legal, assim, você tem a garantia de que, se você não gostou, você pode devolver o seu óculos e receber o seu dinheiro de volta. Bom, pessoal, aqui na descrição eu vou deixar todas as informações sobre a Lenscope, inclusive um link pra vocês acessarem o site. E eu também vou deixar aqui na descrição um cupom de desconto ou pra quem quiser fazer as suas lentes usando o meu cupom, vocês vão receber um descontinho aí, então já ajuda um pouco, né? Então, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri